Olá a todas e todos, meu nome é Laura. Fizemos este vídeo pensando na necessidade de trazer o aluno para dentro da disciplina. Durante essa pandemia, não são poucos os alunos com as dificuldades para acompanhar as aulas síncronas. Além de disponibilizar o vídeo da aula, o professor acaba criando uma atividade como forma de compensação por essa não presença. Então, das inúmeras possibilidades, vou sugerir para vocês uma que se chama Arraste as Palavras. É uma forma simples e fácil de revisitar o conteúdo de uma aula ou até mesmo de um texto. Então, o primeiro que você é feito é no Moodle você ativar a edição dentro do seu curso. Aqui, a gente vai criar uma atividade ou recurso, conteúdo interativo, H5P. Você pode colocar a descrição para aparecer lá embaixo do conteúdo ou não. Vou optar por não. E aqui eu vou achar o conteúdo, que é o Drag the Words. O título, você pode botar um padrão, registro da aula, o título da aula, meia data. A descrição, ela já vem pronta. E as instruções são muito simples. Você vai colocar um texto. E dentro desse texto, você vai colocar certas palavras entre asterisco. O que significa isso? Significa que essas palavras vão sair do texto e os alunos vão ter que encaixar as palavras no texto. Eu já fiz aqui uma seleção, que é tanto num texto corrido. Peguei o texto Arte e Filosofia do Badil. E aqui, num texto corrido, eu marquei entre asterisco algumas palavras que eu gostaria que os alunos encaixassem. Ou aqui, eu fiz aquela forma mais tradicional, que é uma pergunta e uma resposta, não num texto corrido. Vou deixar as duas formas aqui, para a gente ver depois como é que fica. Aqui é o feedback, que você pode dar a partir da nota alcançada. Vamos botar aqui 0,25%. Ele tem que assistir a aula com mais atenção. E a gente pode configurar que ele vai poder tentar novamente, né? E aqui mostra o gabarito. A qualquer momento a gente desabilita esse. E na nota, para concluir a atividade, a gente pode botar metade, né? 5. Não precisa configurar mais nada. Então, agora é só salvar e mostrar. Então, ficou assim. Esse é aquele parágrafo que eu selecionei, né? Com os asteriscos só bloqueando as palavras dentro de um texto. E aqui seriam com questões de resposta. E o aluno vai simplesmente aqui arrastar e vai colocar as respostas. Eu estou botando aleatoriamente, mas como... Deixa eu botar aqui só para errar, né? Como eu sei as respostas, eu vou acabar acertando muito. Então, é melhor não. Aí o aluno vai clicar para verificar. E acertou exatamente a metade. Então, vai poder ficar marcada como concluída essa questão. Então, se ele tivesse, por exemplo, errado... Vamos dizer que ele vai errar tudo. Agora a gente bota aqui. Aqui ele acertou uma de oito. Então, aqui vai vir um recado. Assiste a aula com mais atenção. E como a gente marcou que a nota cinco seria o mínimo, a atividade não vai ser dada como concluída. Mas tem essa opção que tenta novamente. Que aí ele pode até acertar. Não é uma atividade com grande controle, assim, no gabarito. Mas também, dependendo de como você formular o enunciado, e você pode garantir que vai ter um certo processo mnemônico, ao menos, das questões. Ele não ganhará essa presença sem fazer nada. E, ao mesmo tempo, vai ter um reforço do conteúdo. Então, ficamos por aqui nessa atividade. Um forte abraço. Vamos criar, então, de forma bem rápida e fácil, mais uma possível forma de acompanhamento dos alunos. A edição já está ativada. Vamos selecionar para criar uma nova atividade. H5P novamente. E, aqui, você vai botar um nome, que é o Single Choice Set. O título, você pode botar Registro 2. Bom, no segundo registro, né? A questão, o enunciado cabe bastante aqui em um bloco de texto normal. Vamos botar um básico, assim, só para ficar de modelo. O mais um. A primeira alternativa é sempre o gabarito. E você pode criar outras opções. Aqui, 5. Pronto. Temos aqui, 1, 2, 3, 4. E, aqui, você pode adicionar outra questão. Novamente, o gabarito fica na primeira alternativa. Você adiciona aqui novas alternativas, sempre. E, assim, sucessivamente, você vai criando novas questões. Como na outra, você pode criar um feedback, dependendo do valor, de 0 a 20. Você bota... você colocar de 21 a 50. Você coloca uma outra frase, né? De feedback. E, nas configurações comportamentais, você pode botar tanto tempo de limite, né? Quanto continuar automaticamente, para ficar girando de questão em questão, habilitar som, tentar novamente, e mostrar a solução. Aqui, o percentual, para passar no teste, você pode botar em 50%. Vamos ver como é que ficou. É, basicamente, o nosso famoso múltiplo escolha, né? Só que... Só que ele é feito de uma forma muito mais dinâmica. Eu não botei opções, tá vendo? Então, deixei só o gabarito. Então, sucessivamente, vão sendo apresentadas as questões que você registrar e o aluno terá que tirar pelo menos o percentual que você deixou nas medidas comportamentais. A vantagem para o múltiplo escolha normal, que já vem com opção no Moodle, é que ele parece ser mais amigável, né? Esse design. E ele acaba sendo muito mais rápido de fazer. Você tem todos os controles de tempo, de nota. Então, vale a pena. utilizar esse mecanismo para fazer esse registro básico tanto de aula quanto de texto. Tudo bem? Então, vamos para a próxima depois. Um abraço. vamos agora para mais uma intimidade de registro, né? Ferramenta, recurso. A gente vai clicar novamente para criar mais um recurso. Lugar 5P, adicionar. E agora vai ser um recurso que ele é muito direto. é o verdadeiro ou falso, né? É uma questão verdadeira ou falsa. Qual é o melhor jeito de você conseguir se apropriar desse recurso de uma forma produtiva? Aqui a gente pode botar o registro 3. Aqui é o título da questão, né? Você pode fazer um texto ou uma questão curta. O grande lance está na possibilidade de você vincular a um arquivo de mídia, né? Tanto pode ser uma imagem quanto um vídeo. Esse vídeo para ser carregado ele precisa de estar ou no formato web ou MP4. MP4 é o mais comum, né? É o que a gente faz no celular ou o que a gente grava pela internet. Sempre tem essa possibilidade. Você também pode achar no Google algum site que ele possa modificar o arquivo e colocá-lo no formato MP4. Então, você tem algumas questões de acessibilidade, Reprodução, principalmente aqui, Reprodução Automática ou Vídeo em Loop. Mas, basicamente, você tem uma opção. Você tem uma opção e como ele pode ser usado. Pode ser para ou você fazer uma pergunta a respeito de um argumento central de um vídeo ou uma pegadinha. Uma pegadinha que force o seu aluno a assistir o vídeo e prestar atenção bem para no momento da questão ele conseguir responder. No comportamento, por ser uma questão, talvez não valha a pena você deixar ele repetir. Porque, obviamente, vai ter aluno que vai clicar no primeiro ou segundo e verdadeiro e se não for verdadeiro depois ele vai optar por falso. E também desabilitar a solução. Aqui você pode criar o feedback da questão correta e o feedback da questão errada. E é isso. É uma ferramenta muito simples que ela enriquece a partir do momento que você vincula a uma mídia e que dá para fazer uma atividade rápida só de controle de registro. Então, até a próxima. Um abraço.